Oi meu amor, eu quero te dizer que você é o homem da minha vida, você é uma pessoa muito especial E que eu nunca tive dúvidas disso, que tudo que aconteceu na nossa vida não foi por acaso, Deus não colocou você na minha vida por acaso Nunca esqueça do dia que a gente teve nosso primeiro encontro e estava uma mega chuva, você de moto morando a quase 30 quilômetros da minha casa Você veio na rodovia e chegou em casa todo molhado, naquele dia eu percebi que você era o homem da minha vida Não só por isso, mas por várias coisas que passamos, por vários momentos bons e momentos que fizeram a gente aprender E que a gente está aprendendo junto muitas coisas Jaqueline, meu amor, minha vida, são duas palavras que eu tenho muito costume de usar com você Toda vez que elas pronunciem eu sinto uma gratidão imensa Pois você é a minha vida, você é o meu grande amor Eu penso que nós somos semelhantes, somos dois apaixonados E eu tenho uma convicção que são duas almas que resolveram se encontrar e ser feliz Hoje, casados, tenho certeza que somos a prova viva de que o amor sempre vence Amor, muito obrigado por ser essa mulher incrível, parceira e companheira Eu quero que você saiba que eu estou do seu lado para tudo Que a gente é e vai ser muito, muito feliz com a nossa família Obrigado simplesmente por existir e trazer luz aos meus dias Eu sempre vou agradecer a Deus por ter me concedido a bênção de conhecê-la e poder fazer parte da sua vida Eu te amo muito Eu amo você e você é o homem da minha vida Eu amo você e você é o homem da minha vida Oh, 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 oh Amém.